O nosso próximo personagem de hoje, pessoal, é um personagem que eu uso bastante, entendeu? Dependendo do tipo de modo que eu estiver jogando, que é o Luqueta, galera. O Luqueta aqui, ele tem um nome de habilidade chamada Goleada, certo? Ele consegue ganhar vida a cada bite que ele faz, certo? Lembrando pra vocês, galera, que no level 1, ele chega de ganhar no máximo ali 8 de vida, entendeu? Ele pode chegar até 35 de HP no HP máximo dele. E aí, quando a gente leva ele até o level máximo ali, você chega de ganhar 18 de vida de HP. Lembrando que vocês vão chegar só até 35. Então, por exemplo, assim, aqui no level 2, por exemplo, você vai ganhar 10 de vida pra cada bite que você fazer, entendeu? Você vai chegar no máximo até 35. Então, se você fazer 4 kills ali, você vai chegar até o máximo, que é 35, entendeu? E não vai passar de 35, independente de quantas kills você faça a partir daí, beleza? Então, eu vou mostrar ele aqui também na prática pra vocês. Porque eu acho que ele é um personagem muito bom, dependendo do tipo de modo que vocês forem jogar, beleza? Eu não recomendo que se vocês não forem jogar ruchadão também, vocês não joguem com ele, beleza? Porque ele é, tipo assim, um daqueles personagens que ele depende de você fazer kill pra você conseguir ativar a habilidade dele, certo? Então, assim, se você for jogar mais camperando, for jogar mais segurando seus pontos, não vai fazer sentido pra você usar esse personagem, beleza? Eu vou estar mostrando ele aqui também na prática pra vocês darem uma olhada como que funciona a habilidade deles. Lembrando dele, lembrando que ele aumenta a vida máxima, certo, galera? Ele é bem parecido ali com... Qual que é a que a gente falou? Com o Antônio, certo? Ele também chega até 35, só que a diferença dele pro Antônio é que o Antônio começa as partidas com vida a mais. E o Luqueta, ele tem que fazer as kills pra ele conseguir ter uma vida a mais, beleza? Eu vou estar mostrando ele aqui na prática agora pra vocês darem uma olhada como que funciona a habilidade dele. Igual eu falei pra vocês, né, galera? Ele aumenta aqui, no meu caso, até 35 de vida, certo? Eu vou ganhando ali a minha vida de acordo com os abates que eu vou fazendo, entendeu? O aumento da minha vida, ele vai chegar no limite ali de até 135. Então, ela é uma habilidade muito boa, sim, entendeu? Mas que ela depende necessariamente de você fazer kills, beleza? Então, se você for jogar mais camperando, o Luqueta não é um bom personagem pra você, na minha opinião, beleza? Então, ela é um bom personagem pra você, beleza?